Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal, novamente no DayZ Standalone E olha só pessoal, ainda estou com a minha bikezinha Guardei ela por dois dias em local secreto que eu encontrei E ninguém pegou ela, então eu estou muito feliz que eu estou com a minha bike né Posso me locomover melhor aqui pelo jogo E eu encontrei um Helicrash pessoal Agora eu vou lá ver o que tem nesse Helicrash Só que eu estou com muito medo de morrer Então, pera aí, vou comer alguma coisa aqui porque faz tempo que eu não como Eu só bebi uma coisinha quando entrei no servidor E eu quero ver o que é isso daqui pessoal Mas eu quero ir bem longe porque parece ser um Sei lá, um airdrop né Parece ser um negocinho de paraquedas Então pode ser que venha algum helicóptero me derrubar itens Sei lá né, a gente pode testar Primeiro eu vou lá ver o que tem nesse Helicrash louco Estou com muito medo de ir lá Porque olha só esse campo aberto aqui pessoal É foda né Nesse MTA DayZ aí sempre tem campers Então tem que tomar cuidado Ó, tem itens bons até Umas pistolas e uma tenda Eu precisaria daquela tenda ali, mas eu estou sem espaço mesmo Então eu não posso pegar Não vou nem bobear aqui no meio, vou correr para a minha bike lá E vamos Para um outro local Queria dar um olá aí E agradecer os inscritos que estão lá no servidor Eu estava conversando com alguns aí no chat Então um abraço para todos vocês aí E até para os que não estão jogando aqui Um grande abraço né É sempre bom agradecer vocês Porque vocês São a razão de tudo isso Está dando certo Do canal está dando certo De... Eu estou dando certo também na vida No canal Então muito obrigado a todos vocês Meus patriarcas Do coração Agora vamos lá para Los Santos Que eu estou ligado que tem uma área militar Vamos ver se tem alguma coisa lá Primeiro eu acho que eu vou subir ali numa das mansões pessoal Que não tem tanto movimento né E vou tentar ver o que é aquele itemzinho que tem um paraquedas junto Quero ver se é um airdrop Ou alguma coisa do gênero Vamos lá Aqui já está dando um pouco mais de lag Meu PC não é muito bom né Eu botei uma resolução melhor Porque o inventário funciona melhor para mim Aqui em 1280x720x32 Essa é toda a resolução que eu uso né Então vamos lá Vamos ver o que é isso daqui cara Que isso velho Espera aí Aparece alguma coisa aqui será? Vamos ver Eu usei o negócio mas nem sabia o que era Ué Não aconteceu nada Ah não ele ficou aqui ó No meu inventário equipado Mas Será que é paraquedas? Não aparece nada Deve de ser um paraquedas então Não dá para ler isso daqui Que está em russo né Ah se eu soubesse russo cara Por que eu não fiz aula de russo também? Só fiz curso de inglês Então vamos lá para a área militar agora Vamos pegar a bikezinha louca aqui Eu estou ligado que tem carro pessoal Mas eu não encontrei nenhum ainda Acho que eu estou com muita sorte né O que é isso daqui? Vamos ver Ó um relógio e uma pá Vamos pegar esse relógio aqui né Fora que ocupa slot Mas Ah Vamos tirar essa merda aqui Não quero que ocupe o slot Eu estou conseguindo ver as horas aí no cantinho Então está de boa né Vamos lá para a área militar então Sempre quando entra no veículo Tem que clicar cá pessoal Para ele funcionar Senão ele não funciona Cá é para ligar o motor né Mesmo essa bike não tendo motor Tem que fazer isso Porque É o Botão padrão Que tem que clicar Para poder ligar os veículos né E como a bike é um veículo aqui também Usa o mesmo O mesmo sistema Então é diferente Vamos lá para a área militar Então fica lá Busca fundó É uma área militar padrão do jogo Tá pessoal A gente faz uma missão lá no GTA Sanders Inclusive Que a gente tem que invadir o local Lá onde tem uns Uns carinhas do exército E pegar umas caixas Umas caixas Bem loucas lá Que tem armas Junto com o mano Rider Então vamos para lá Ó aqui retorno na mansão Do Mad Dog É Tá um pouquinho longe Mas A gente consegue O bom da bike É que ela é bem rapidinha né Mas o ruim dela também É que aqui não dá para pular Muito alto com ela Porque o canino não tem Muita habilidade de pulo aqui Não tá no máximo Tá no mínimo acho Então vamos lá Agora certamente deve ter 23 pessoas jogando Porque Bah foi Foi um sufoco pessoal Entrar aqui no servidor Sempre estava lotado Eu estou gravando agora No domingo Porque eu fiquei Sábado inteiro tentando entrar E não consegui entrar Então Pô Finalmente consegui agora No domingo de manhã São umas 10 e meia No máximo agora Então eu consegui entrar Jogar E pô Quando eu vi que minha bike Ainda estava no local Lá escondidinha Cara Meu Deus Foi só alegria Porque eu sabia que eu Podia me locomover melhor Aqui neste vídeo também né É foda Andar o jogo inteiro a pé É foda Agora vamos se cuidar Aqui que eu estou ligado Que tem muito PVP Aqui em Los Santos O pessoal sempre reclama Que toma tiroteio Aqui em Los Santos Toma tiro na Na cabeça Então vamos tomar cuidado Mesmo eu estando com a minha sniper Aqui com bastante bala de PDW Eu tenho que tomar cuidado Porque os caras podem estar de AK Ou M4 né Nunca se sabe E eu queria agradecer Os inscritos aí Que Que falaram nos comentários Que só tem como ter Uma arma primária Aqui mesmo pessoal Não tem como botar Mais de uma no inventário Por isso que Quando eu estava pegando Minha AK lá E tentava pegar a sniper Depois Uma delas caia no chão Só pode ter uma arma primária Aqui Isso que é meio tenso né Imagina Tu está de sniper E o cara está de AK Como é que vai ser Tem que estar de longe Para ter uma vantagem sobre ele Se ele estiver perto E tu estiver perto Também tu está fudido Isso que é foda Aqui né Tu não pode ficar mudando Toda hora de arma Tem que ir com o que tu tem Lá e torcer Para que tu acerte o time No cara Se o sniper Tem vantagem de longe Se o cara está Com um assalte Ele vai ter vantagem De perto Contra a tira Ó aqui tem um depósito Velho Depois eu vou nesse depósito Eu quero ir lá Na área militar primeiro Ver se realmente Tem spawn militar lá Porque eu ouvi um pessoal Falando que tem Ficando trolada Tessa ponte Aqui Realmente Está voltando a tensão Em mim Da minha TADZ Que eu tinha perdido Há muito tempo Pela de tantos vídeos Que eu gravei Eu estava acostumado A ver player Atirar Para matar ou morrer Eita Zumbi Filha da puta Só para tua casa Eu vou te matar Filha da puta Opa Olha Nossa Agora Agrou um monte De zumbi Não acredito Eita Eita Velho É dois tiros na cabeça Que eu só Para matar os zumbis Aleluia Ai Véi Quando eu mato Um vem outro Já Puta que pariu Deixa eu jogar agora Valeu Falou Nem vou abrir O inventário Desses zumbis Porque Tenho medo De tomar teco Vamos lá Torçam para que Tenha itens aqui Pessoal Nem vou poder carregar Mas torçam que tenho Só para a gente Não ter perdido A viagem inteira O pessoal Está perguntando No chat Pedindo para mim Avisar quando for gravar Mas avisei ele Já antes Tanto teve gente Que não viu Estou gravando já Pessoal Infelizmente Então não posso Falar com vocês agora Me desculpem Realmente tem Expand itens aqui Pessoal Vamos ver o que tem aqui Uma roda E esse negócio Que é um x Que eu não sei o que é Deve ser um item Que não foi adicionado ainda E eles vão adicionar Ó tem outra mochila Que eu não tinha visto No game ainda Como é que pega Essa mochila Aqui Ela está aparecendo Aqui ó Está aparecendo Só o boné E O negocinho Do De gasosa É ó Não tem nada Já tem cara Me xingando ali Velho Puta que pariu Não importa onde eu vá O servidor que eu esteja Sempre vai ter alguém Me xingando Meu Deus É Hater para tudo quanto é lado Tá ligado Foda Prates Fodendo com tudo Claro Se não fosse por mim Cara Acho que Muito obviamente Estou não estaria jogando aqui Então Não tem por que Tu reclamar Tá louco Tem gente que não se liga As vezes Sabe xingar o cara Dois itens de De aparência ali Ó E um raidzinho Vamos tentar falar No chat Com esse raid aqui No geral né Teste 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 Estranho Falam que tinha que usar o Z Para falar No voice chat Para todo mundo ouvir Do servidor Mas eu Segurei o Z Aqui Não funcionou Eita velho Para onde eu vou Tem mais um Esperando Tentar desagrar eles Aqui pelo meio Aí Já tem mais um ali Também Acho que não sabem pular Então só ficar trancado Ali atrás Ainda bem É Tem itens militares Aqui né Pelo menos As roupas militares Tem Agora armas A gente não encontrou Nenhuma infelizmente Lá para aquele depósito Agora a gente acha Alguma coisa Ou talvez até algum player Sei por aqui Que não tem nada Protegendo Então Vamos para o depósito Ver se a gente encontra Alguma coisa Eu não preciso mais De armas Porque eu já estou Com a minha secundária Aqui Que é a PDW Estou com essa minha Sniper também Que é a primária Sei que dá para pegar Mais de uma secundária Parece Porque eu estou aqui Com a minha PDW Mas eu já botei Uma pistola também No inventário Uma outra hora Então secundária Dá para ter Quantos quiser Eu acho Assim como as armas Brancas Que são as espadas Essas coisas Taco de baseball O legal daqui É que até Estou tendo de bike Ou com algum veículo Tu vai acabar Agrando zumbi Se não me engano Se não me engano No inventário Quando eu tentava No veículo Não agrava Os zumbis Então isso já é Mais uma novidade Estou vendo uns passos Aqui as vezes Mas eu não sei Se é de zumbi Ou se é de player Tá ligado Dá muito medo Isso Tenho medo De aparecer um player Nas costinhas Cheio de tiro E não ter como Me defender Uma mochilinha aqui Essa mochilinha Acho que é a esmal Aqui do servidor É a menor que tem Então nem compensa Pegar né Estou com essa minha Aqui que é bem grande Por enquanto Essa minha aqui É a maior de todas Até agora né Não vi nenhuma maior Ó Tem comida aqui Estou cheio de Item médico Mas também Estou com uma comida Aqui ó Vou botar No slot E pelo que eu vi O sangue aqui Pessoal É esses 5 mil Aqui em cima mesmo Então a gente tem Só 5 mil de sangue Pelo menos foi Eu que entendi Até agora né Olha Bah Preciso disso Cara O que que eu vou largar aqui Vai esse rádio podre Aqui que eu não entendi Por que que você está vendo Pera aí Derrubei o negócio No chão Derrubei E o que mais Que eu posso derrubar Garrafinho de água A gente pode encher né Essas balas de shotgun Que eu nem estou usando mesmo Não derrubou Agora foi Vamos retomar aqui Espero que ela fique no ventre Pra que a gente possa encher ela na água Se é assim mesmo aqui também Esse sistema Se funciona assim Vamos lá Ver se tem alguma coisa aqui Ó Aqui já tem alguns itens Também são os de aparência né Que é pra modificar a aparência Ó Aqui já tem uma wire fence Que alguém pôs Aqui eu estou ligado Que tem spam também Mais uma daquelas mochilas E um negócio de comer Pois é então pessoal Acho que é isso daí Espero então que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram então Não esqueçam de dar aquele joinha Favorizar o vídeo também Se caso ainda não forem inscritos no canal Se inscrevam no canal E também não se esqueçam também De baixar a ferramenta aí A abinha Do Pratsplay Que avisa vocês assim Quando sair vídeo novo no canal Pelo navegador Então é isso daí Valeu então Patrocada Até mais Falou Um grande abraço E fui E E